Pai recebendo a benção, em nome de Jesus, sai toda legião, toda primissão, todo espírito, demônio de suicídio, demônio do inferno, faz a pessoa escutar vozes, sai Satanás, demônio que faz a pessoa, demônio com bichão dos ouvidos, que faz a pessoa escutar voz, todo espírito de macumba, que fez para essa pessoa, essa pessoa não era assim, não nasceu assim, depois por inveja, que alguém, dentro da sala, dessa jovem, uma moça, que é filha de macumbeira, e tem inveja dela, e fez essa obra, porque ela passava todas as provas, e ela não passava, para baste, que me nuva séria, o Espírito Santo, está revelando, uma moça, que passou por isto, a lama antico, mistéria, da que me nuva, sai.